Fala família, tudo bom? Antes de começar o assunto do nosso vídeo, gostaria de convidá-los a me seguir lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Todos os dias eu posto promoções dos meus patrocinadores, vale muito a pena você me seguir lá Além das tretas do canal Me segue lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda Tudo junto Também participe das rifas daqui do canal, lá no site www.chicosepulveda.com.br Rifa de moto custom de 250 cilindradas, a Betse, a famosa Betse do Bora Rodar, do canal Bora Rodar 20 reais, moto zero quilômetro, Apache 200, RTR 200 por 40 reais Tem uma clássica CB400, 1981 por 40 reais Tem uma Lindy 125 por 20 reais Kit motovlog, capacete, luva, jaqueta, tudo Acessa lá que você vai ver Várias rifas que eu estou promovendo A preços bem acessíveis Beleza? Bom pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo de chamamento para todos os proprietários de Royal Enfield Proprietários de Royal Enfield, inscritos ou não aqui no canal Eu gostaria muito de receber relatos de vocês proprietários Sobre os prováveis problemas da Himalayan E aí pessoal, é o seguinte Eu não estou afirmando que existe um problema crônico ou problemas crônicos Não é isso, tá? Esse não é um vídeo alarmista É um vídeo de chamamento, tá? Eu estou pedindo que vocês, proprietários de Royal Enfield, Himalayan Me mandem um e-mail, ok? Tá aqui Fale com Arroba chicosepulveda.com.br Tá aqui, ó, aqui embaixo Manda um e-mail Me conta aí sua experiência com a tua Himalayan Por que que eu estou pedindo isso? Tenho recebido algumas mensagens E não poucas De proprietários decepcionados com a moto Por isso que eu estou fazendo esse vídeo Eu ainda não vou fazer a leitura de alguns e-mails ou mensagens Porque ainda não sei o desfecho Então por uma questão de ética Eu ainda não posso fazer nenhum tipo de alarde Ou dizer que existe um problema crônico Ou que há um problema Porque não vi ainda a solução Eu recebi muitos e-mails com É a solicitação de ajuda de alguns inscritos Informando que há um problema Ou alguns problemas na Himalayan Mas eu repito Não houveram Não houve ainda uma resolução desse problema Pra eu poder dizer aqui pra vocês Foi solucionado, não foi Tá? Eu recebi recentemente Um e-mail de um inscrito Um e-mail bem detalhado assim Mas não do problema Mas do que aconteceu Esse inscrito ele viajou Ele comprou a moto Muito satisfeito com a moto Até então Viajou E antes de viajar ele já estava percebendo um barulho No motor E uma dificuldade no câmbio Ele viajou E na viagem houve o problema Ele gastou muita grana com guincho Porque o seguro não cobria na distância que ele estava Enfim De outro inscrito Eu já recebi uma mensagem Que existe um problema crônico Na caixa de direção Da Himalayan E isso aí Eu fiz uma pesquisa E existem relatos Fora do Brasil Desse tipo de problema Problema crônico na caixa de direção Inclusive O relato desse inscrito Que a Royal A própria Royal Está fazendo a troca Em garantia O que é muito bom De outros inscritos Tenho recebido Queixas do pós-venda E por incrível que pareça Inscritos que moram em São Paulo Capital Isso é que me assusta mais ainda Gente que mora na própria capital Onde tem a primeira concessionária Royal Primeira e única De São Paulo No caso Mas a primeira concessionária Royal E que eu sempre Elogiei tanto O sistema de pós-venda Da Royal E muita gente reclamando Que não está tendo O pós-venda Não está sendo bem atendida E não está sendo atendida Também com atenção Pela Royal Enfield Eu Eu gostaria muito Que você que é proprietário De Himalayan Aí eu não estou falando De Bullet Eu não estou falando De Classic 500 Eu não estou falando Dessas motos Eu estou falando Especificamente De Himalayan Eu gostaria muito Que você me mandasse Um e-mail Com o seu relato E aí Isso aqui não é Um pedido Para que você me mande Crítica negativa Ok? Eu quero que você Que está satisfeito Que não tem problema algum Também me mande Sua mensagem Dizendo sua experiência positiva E críticas Crítica é sempre bom Seja positiva Seja negativa Faz qualquer produto Ou marca Evoluir A marca que não sabe Receber bem uma crítica Ela não evolui E ela fica estagnada E ela perde muito É só Existem vários exemplos De marcas aí Que não evoluíram Não é? E que sumiram Então Eu gostaria muito De entender O problema Eu vou mandar Eu ainda vou continuar Esse contato com o inscrito Sobre esse problema Na Royal dele Na Himalaya Para eu poder entender O que está acontecendo E sim Poder soltar Esse problema Para vocês Na íntegra Por que eu estou fazendo Todo esse Muita gente vai dizer Fala logo Porque eu sei que tem muita gente Que toma remédio Controlado Por ansiedade Tem gente que é louca mesmo E tem gente que não aceita Quer que eu jogue Cocô no ventilador E aí Para vocês Que são ansiosos Vão se lascar Tá? Quem é ansioso Se controle Respire fundo Conte até 10 Se controle Se você não está satisfeito Enfia o dedo no ouvido E roda Mas bota lá No tímpano Eu tenho uma responsabilidade Aqui E eu não posso Chegar e soltar Ó A moto é uma porcaria Porque dá problema Porque isso e aquilo Sim E aí? Cadê? Eu quero prova Eu quero saber Eu quero entender Eu quero conversar com as pessoas Eu quero ver Da mesma forma Que também me disseram Me impressionaram Para dizer que A XRE 2018 Trincava E eu bati pé firme Eu disse Não trinca E eu fui Eu sou Eu acho que eu sou o maior crítico Não, eu não sou o maior Porque tem muita gente Que critica também Eu sou um dos críticos Da XRE Mas chegou um ponto Que eu vi que não trinca mais O problema foi solucionado Aí muitos querem Que eu fique dando pau Dizendo Ah, porque trinca mesmo Não, não trinca Ah, porque um amigo De um amigo meu Diz que a dele trincou Tá, me mostra aí Não, não vi Até hoje eu não vi Todos os vídeos Que eu falo de trinca Eu mostro Tem um vídeo lá Que eu mostro Eu fui lá na RNMotos E mostrei Um cabeçote trincado E com o ano da moto Essa situação Da Royal Enfield Eu não vou Dizer aqui Deliberadamente Que é um problema crônico Eu li Em sites Gringos Né Daqui da América Latina De países Latino Não sei se foi Colômbia Acho que foi Algo do tipo Ó Gente doida Aqui A passarela aqui em cima Eu vou ser Ultrapassando aí Que doido, velho E é sempre aqui Viu, galera Vocês percebem, né Sempre aqui nesse ponto Tem maluco atravessando E a passarela lá em cima Morre, vai pro inferno E não sabe porquê Então nesses sites Eu li Relatos de problemas Na caixa de direção E aqui no Brasil Os mesmos relatos Então eu quero entender Qual o problema Eu quero Mais informações Eu quero Mais relatos De mais pessoas Eu vou entrar em contato Com o pessoal da Royal Tomara que eles me recebam Tomara que eles Conversem comigo Porque eu quero entender Que problema é esse Quero bater um papo com eles Vou mandar uma mensagem Pra eles, inclusive Pra saber qual o posicionamento Deles em relação A esses problemas Da Himalanha E aí Baseado nisso Eu vou fazer um vídeo Dizendo, ó galera É o seguinte A moto É assim, assim, assim Tá acontecendo isso E isso Porque pode ser Caso isolado E se a empresa Tá trocando Na garantia Faz parte Pode ocorrer isso Ocorre isso Com as melhores montadoras As melhores marcas Tá aí Eu fiz um vídeo Falando do recall De BMW De Kawasaki Eu acho que eu tenho A responsabilidade aqui E eu não tô Defendendo marca Não sou patrocinado Por marca Nem tô mais Na questão de Querer viajar Como a Royal Enfield Em Malaya Nem mais nessa vibe Eu tô mais Mas eu tenho A responsabilidade aqui Eu não posso Simplesmente dizer Que a moto Condenar uma moto Por pontos Fatos isolados Então E também Eu tô dando respeito Eu tô Dando a atenção E o devido respeito Aos problemas Citados pelos meus inscritos Mas eu preciso Averiguar mais Tá Então você que tem Em Malaya Você comprou Por favor Me manda uma mensagem Me manda um e-mail Relatando Isso vai ser muito importante Pra eu poder fazer Esse levantamento E fazer um vídeo Dizendo Os problemas Que estão ocorrendo Com essa motocicleta Se tá tendo um problema No pós-venda mesmo Isso Olha Relato existe Tá De um atendimento Demorado Ou não atendem WhatsApp Ninguém responde E eu Eu entendo Que é o seguinte Vendeu muito essa moto Tá Vendeu muito E eu acho que os caras Não estão dando conta Do recado do pós-venda Deu aquele boom A moto tem um preço bom Tem uma boa construção E Não estão conseguindo Segurar o rojão Aí do pós-venda Então já é um ponto Aí de observância Pro pessoal da Royal Infield Fica Se liga aí Bom Fico esperando a mensagem De você Que tem o Royal Infield Inclusive Que foi orientado Por mim A comprar o Royal Infield Me sinta até responsável Então me manda aí Sua mensagem Me manda seu relato Eu quero entender O que que tá acontecendo E eu vou entrar em contato Com o pessoal da Royal Pra entender melhor Também o que que tá rolando Tá certo Fico aguardando a mensagem De vocês Um beijo E até amanhã Tchau